Vamos lá pessoal, decisão importante, mais uma decisão importante, é possível fazer o uso campeão e contar com esse prazo que a ação demorar, isso quer dizer o que? Que o prazo para o uso campeão pode ser completado no decreto do processo judicial, o STJ decidiu isso, então nós temos o RESP 1361-226 nesse sentido, então pode fazer o uso campeão e esse prazo da ação, a demora da ação, esse prazo não é mais perdido, ele é juntado, ele é complementado no lapso temporal da aposta do uso campeão, tá bom? Legal, decisão importante, mais uma decisão importante.